Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A palavra da salvação, meu irmão e minha irmã. Lá no livro dos Atos dos Apóstolos, mostrando justamente as atividades realizadas pelos apóstolos de Jesus, em determinado momento eles chegaram à seguinte compreensão. Não é justo que negligenciemos a palavra de Deus. Diante de tantas atividades, eles chegam a esta conclusão. Não podemos, não é justo que negligenciemos a palavra de Deus. Nós também deveríamos caminhar nesta mesma direção. Muitas vezes somos tomados por tantos afazeres e acabamos deixando de lado a dimensão da escuta, da leitura e da reflexão da palavra de Deus. Como você, meu irmão e minha irmã, tem exercitado a escuta e a oração da palavra de Deus. Vamos acolher com muito carinho a palavra que o Senhor dirige ao nosso coração no dia de hoje. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Glória a vós, Senhor Jesus lhes disse Eu sou o pão da vida Quem vem a mim nunca mais terá fome E o que crê em mim nunca mais terá sede Eu, porém, vos disse Vós me vedes, mas não credes Todo aquele que o Pai me der virá a mim E quem vem a mim Eu não o rejeitarei Pois desci do céu Não para fazer minha vontade Mas a vontade daquele que me enviou E a vontade daquele que me enviou é esta Que eu não perca Nada do que ele me deu Mas O ressuscite no último dia Sim Esta é a vontade de meu Pai Quem vê o Filho E nele crê Tenha a vida eterna E eu O ressuscitarei No último dia Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Meu irmão e minha irmã Nós ainda Estamos dentro deste grande capítulo 6 Que é o discurso sobre o pão da vida É uma mensagem muito profunda Que nos ajuda a compreender o significado De Jesus na vida de cada um de nós Sobretudo A compreensão desta presença de Jesus No pão da Eucaristia Vamos abrir o nosso coração Vamos tentar colher deste trecho do Evangelho Que nós terminamos de ouvir O caminho necessário Para fazermos uma comunhão verdadeira com Jesus Ele vem ao nosso encontro E vem como o alimento Que não perece O alimento que permanece Para a vida eterna O Evangelho começa Com esta expressão de Jesus Eu sou o pão da vida Essa expressão Eu sou É uma expressão De revelação divina Desde o livro do Êxodo Foi assim que Deus Se revelou A Moisés Esse é o nome de Deus O eu sou Por isso que Jesus Tantas vezes no Evangelho de João Aparece se apresentando Com esta expressão Eu sou Eu sou o pão da vida Eu sou o bom pastor Eu sou a videira verdadeira Eu sou o caminho A verdade e a vida Portanto Sempre que Jesus usa esta expressão Se trata de uma expressão De revelação divina Jesus É a revelação Do Pai Eterno Na força do Espírito Anteriormente Jesus havia falado Deste alimento Que não perece E perguntaram Mas de onde vem este alimento? Quem é este alimento? Qual é este alimento? E Jesus responde Eu sou O pão da vida Quem vem a mim Nunca mais terá fome Quem crê em mim Nunca mais terá sede Portanto Jesus É quem sacia A nossa fome E a nossa sede Da alma E do espírito Como nós temos Aberto e acolhido Jesus Para saciar esta nossa fome Da alma Como temos nos alimentado Deste pão da vida Que é Jesus É importante recordar Sobretudo Na liturgia Quando nós celebramos Jesus se dá A cada um de nós Justamente como pão Pão da palavra E pão Da Eucaristia Jesus é o pão Que alimenta A nossa fome Que sacia A nossa sede Por isso Precisamos sempre Manter comunhão Com Jesus Caso contrário Não podemos saciar Esta fome Mais profunda Do nosso ser Não basta saciar A fome física É preciso também Saciar esta fome Da alma Com o alimento Que não perece O alimento Que se perde Esse passa Mas Jesus Permanece Para sempre Por isso É necessário Que façamos Esta comunhão Profunda com Ele E continua o Evangelho Eu porém vos disse Vós me vedes Mas não credes Ele vem como O pão da vida Mas Há muitos Que se fecham E não creem Em Jesus Por isso Não podem se alimentar Deste pão Que vem para dar A vida eterna Nós precisamos Nos perguntar Como nós respondemos A esta iniciativa De Deus Em vir ao nosso encontro E se oferecer Como alimento salutar Para a nossa vida Nós temos feito Esta adesão De fé Ele veio Mas muitos Não creram nele Viram Mas não creram nele É importante também Observar Que sempre O Evangelho de João Faz essa ligação Do ver E do crer É claro que este ver Que fala O Evangelho Não é simplesmente Uma constatação física Mas é o ver Como adesão De fé Um olhar profundo Um olhar teológico Ver E crer E crer no Evangelho A vontade do Pai A vontade dele E a vontade do Pai Não Para Jesus Há somente Uma vontade A vontade Do Pai E ele veio A este mundo Para realizar A vontade do Pai Nós também Deveríamos fazer Este caminho De conformidade Das vontades Não há mais Uma vontade Minha E uma vontade De Deus Deveríamos chegar A maturidade De dizer Que há somente Uma vontade A vontade De Deus A minha vontade É a vontade Do Pai Eterno É isso que ensina Jesus Ele não veio A este mundo Para fazer A sua vontade Própria Mas ele veio A este mundo Para realizar Para fazer A vontade Do Pai E qual é A vontade do Pai? O próprio Evangelho Vai nos dando Resposta De qual é A vontade do Pai Salvar a humanidade Veja só O que diz O Evangelho Em seguida E a vontade Daquele Que me enviou É esta Que eu não perca Nada do que Ele me deu Mas o ressuscite No último dia Portanto Qual é a vontade Do Pai Eterno Para cada um De nós Que nenhum De nós Se perca Por isso É preciso Nos deixar Ser guiado Por Jesus E fala também Do último dia E o último dia Não é o dia Da morte O último dia É o dia Da vida É o dia Da ressurreição É preciso Que entremos Nesta comunhão Com Jesus E façamos Esta conformidade De vontade Assim como Ele Não existem Duas vontades Mas uma só A vontade Do Pai Eterno Meu irmão E minha irmã Estamos já Estamos caminhando Para concluir Este nosso momento De escuta Da palavra De Deus De reflexão De oração E o finalzinho Do evangelho Que nós ouvimos Hoje Diz algo muito bonito Sim Esta é a vontade De meu Pai Quem vê o Filho E nele crê Tem a vida eterna E eu o ressuscitarei No último dia A vontade Do Pai Eterno É que acolhamos Jesus Cristo Pela fé Por isso Vamos pedir Ao Pai Eterno Que sejamos Fortalecidos Na fé Na esperança E no amor É deste modo Que teremos A vida plena A vida em Deus A vida eterna É deste modo Que nós participaremos No último dia Da ressurreição De Cristo E como Jesus Nos ensina Nesse trecho Que nós ouvimos E é preciso Recordar sempre O último dia Como repetiu Por duas vezes Nesse trecho Que nós ouvimos Não é o dia Da morte O último dia É o dia Da vida E a vida Que não passa A vida eterna É o dia Da ressurreição E a ressurreição É a ação Do amor Do Pai Eterno Na vida De cada um De nós Como foi Na vida De seu filho Jesus Não permitindo Que ele permanecesse Para sempre Na morte Mas o ressuscitando Por isso vamos Com o coração Aberto E agradecido Nos dirigir Ao Divino Pai Eterno Fazer a nossa oração Cheios de confiança Te convido A também Voltar o seu olhar Ao Pai Eterno E juntos Fazermos A nossa oração De comunhão Com o Pai Pai Eterno No dia de hoje Te pedimos a graça De termos Cada vez mais O desejo De buscar Saciar A nossa fome E a nossa sede Do pão Que não perece E Jesus Se apresenta Pai Eterno Como sendo O pão Que sacia A nossa fome E a nossa sede Que tenhamos O desejo De buscar Sempre a Jesus No pão Da palavra E no pão Da Eucaristia Te pedimos Também Pai Eterno Neste dia A graça De conformar A nossa vontade Com a tua vontade A ponto de não haver Mais duas vontades Mas uma só A tua Que sejamos Conduzidos Sempre pela tua vontade Ó Divino Pai Eterno Ajuda-nos Pai Eterno A caminhar Em direção De viver A experiência A experiência De amor A experiência Da eternidade No último dia Tocados por teu Filho Jesus Não o dia Da morte Mas o dia Da vida O dia Da ressurreição Assim seja Amém O Senhor Esteja convosco Ele está No meio De nós Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém Amém